Recentemente, tive a oportunidade de visitar Cunayala, uma região no Caribe do Panamá, anteriormente conhecida como San Blas. Essa região é autônoma e onde vivem os índios Cunha. Eu visitei o arquipélago de San Blas, um arquipélago com 365 ilhas, onde umas 36 dessas são habitadas por comunidades dos índios Cunha. Um momento para relaxar e apreciar as belezas do mar caribenho, mas também um momento de reflexão sobre nosso impacto no meio ambiente. Como já tive a chance de visitar muitas ilhas tanto no Caribe como no Pacífico e Oceano Índigo, a história é sempre a mesma. Por mais remota que seja a ilha, sempre se encontra lixo que flutuou e alcançou o paraíso. Nessa nossa vida descartável, estamos sempre sonhando em visitar lugares lindos, distantes, mas nosso lixo está chegando antes de nós. Plásticos como esses são a causa da morte de diversos animais todos os anos. Eles comem o lixo ou se enroscam nele. Antes de comprar mais uma garrafa de plástico descartável porque estamos na pressa, é bom pensar na beleza desses nossos amigos. Na ilha onde eu estava, os pelicanos passaram o fim de tarde mergulhando e caçando pequenos peixinhos. Um espetáculo lindo que tive a sorte de observar. E para quem gosta de acompanhar essas novidades dessas viagens pelo mundo, fiquem ligados aqui no blog. Eu sou Carolina Castro pelo blog Rota Orgânica.